Fala, fala turminha! E aí, belezinha? Tô aqui na Argentina de novo, tô aqui na Argentina de novo. É o seguinte, vou fazer um videozinho aqui, alguns vídeos, né? Primeiro vai ser aqui na Avenida Boedo, porque eu achei que ela seria promissora, mano, porque tem um dia aqui que eu fui pro jogo do São Lourenço, e aí eu peguei o Uber, e eu achei que ela seria uma boa opção, tá ligado? Pra brincar um pouquinho. Então vamos nessa, vamos nessa, eu vou ir conversando com vocês ao longo do vídeo, beleza? Mano, essa daqui, ó, é a que eu tava aqui, né, agora, é a Rivadavia, é a maior avenida da América Latina, tá ligado? Tem 35 quilômetros, mano, de extensão, e eu acho que ela só fica atrás de outras duas, mano, no mundo inteiro, tá ligado? Vamos lá conversar um pouquinho agora? Eu já tô conversando, né? Então, consegui outra bike, mano, eu fui no mesmo lugar que eu aluguei, eu vou deixar o Instagram dele na descrição, pra quando, se alguém, né, vier aqui pra Argentina e quiser, alugar uma bike, uma bici, e aí eu vou deixar, tá vendo, ó, ah, que delícia, trânsito, é isso que eu quero, mano. Aí subiu pra marcha, aí eu peguei outra bike, tá ligado? Aqui eu peguei, ano passado eu tava lá, mano, tava lá no, na bicicletaria, a gatinha, a gatinha do ano passado. Vou tentar fazer o quê? Uns 3, 4 vídeos hoje, talvez? Vamos ver. Ou o que der pra fazer, se for só esse, tá bom. E aí, vou ganhar esse farol aqui na Argentina? Vou, lógico que eu vou. Tomei uma buzinada, é isso, show, vamos que vamos, vamos que vamos. Joga pra cá, ou joga pra lá. Dá-lhe, 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 ô, mais velocidade, gatinha. Nossa. Eu tenho que ficar espéculo. de onde que eu vou parar, porque... Eita. Busão, mano, fechando geral. Sem ser aquilo, sem ser aqui. Olha, outro. Ah, sai daqui. Mano, esse feio não tá tão bom. Tô com um só. Praticamente, tá ligado? Mano, aqui é difícil ganhar os faróis. Mano, primeiro porque ninguém faz isso, tá ligado? Não é costume. Olha aqui, ó. É cheio de ciclovia, mano, a cidade. Tá ligado? E outra, que eu não tenho os tempos daqui, tá ligado? Dos faróis, dos pedestres. Outros costumes, outros costumes, outra vida, outro país. Outra bicicleta também, né, mano? Ah, se eu tivesse com a minha caissara ou com a... Com a calica aqui. Ai, 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 ai. Ia fazer um estrago, mano. Aqui é muito bonito, mano. Na moral. Eu gosto daqui. Segunda vez. Eu coloquei no Google Maps aqui, né? Pra ele me avisar do lugar que eu vou parar. Tem que ir pra perto. Tá ligado? Que avenida que é essa daqui? Não sei. Mas eu vou aprontar aqui um pouquinho, né? Vou ver aqui no celular se eu tô chegando já no meu destino. Porque a mina não tá falando aqui comigo, mano. Do Google. E aí, buzão? Tá buzinando? Você vai parar aí, ó. E eu vou seguir. Firmeza? Fica aí, ó. No trânsito. Ah, me respeita, filho. Você é louco? Olha lá. De novo? Caramba. Ele gostou de mim, mano. É possível. Será que eu vou chegar primeiro no meu destino? Do que ele vai passar por lá? Sim! Mano, será que o áudio vai ficar muito zoado? Porque a ventania aqui é forte, hein? Mano, tava mó frio esses dias, tá ligado? Agora deu uma melhorada. Olha lá. O Google me avisou aqui. Eu acho que eu cheguei, mano. Voltou pra chegar. Deixa eu ver. Vai ser um videozinho curto esse? Opa, calma, 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 calma. Não, cheguei ainda não. Fala comigo, caramba. A menina do Google Maps não quer falar comigo, mano. E eu, hein? A menina curtiu o Stories aqui. Argentina. Ah, nós deu um rolê aí, né? Segredo. Segredo? Nada pode ser contado. Muito bom, viu? Com todo o respeito, mano. As mulheres aqui são lindas. Lindas, 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 lindas. Ah, agora ela tá falando comigo. A novinha do Google. É novinha ou tia? Acho que é tia. Olha ele, de novo aí. Ai, 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 ai. Se o pessoal tá doido, vai me passar aqui, mano. Pior que o São Paulo, eles acham que eles não permitem ficar atrás de uma bike. Não, não, não. Eu acho que é aqui, hein, mano? Será? É aqui mesmo. Nossa, olha esse banco. Meu Deus. Mano, fui fazer uma curva aqui, ó. Sem as mãos. Dá um quebrão. O banco lá, o como? Solto. Quase que eu tomei um capote. Vai, vai brincar, vai brincar. Opa, opa. Perdão, 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 perdão. Permisso, permisso, permisso. Turminha, é o seguinte. Vou finalizar o vídeo aqui. Vou fazer mais, hein. Esse é só o primeiro, mas eu vou fingir que foi... Que eu fiz um em cada dia, tá ligado? Essa foi a Avenida Boedo. E eu terminei ela na Avenida Caceros. Caceros, acho que é isso, né? Curte, comenta, compartilha. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve. Esse é só um videozinho pra eu aquecer aqui, mano, os motores. Agora vou fazer outro. Depois outro. Outro, 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 outro. Vamos ver até quando que eu vou aguentar. É nóis? Tamo junto. Fechou. Tchau. Tchau. Tchau.